Ok pessoal, em direto do Estoril, da pista, com o Yuri Francês, a bordo do Sexo Cap do Poder, do Poder é esse? Ah, já é do Car do Poder, que interessa é dar a fundo! Tem que ir aqui a engenharia do acelerador. O carro está com todo o carassas. Tracado. Direita, direita, bateria, direita. Ponto, aí é mesmo abaixo. Isto é abaixo, ainda se pode ver. Faça assim e faça esta cena, parece profissional. Já gravaste no caminho, é isso? Não, vamos ver se eu forçar agora. Agora a gente corta. Só peço desculpa, mas não dei para fazer a curva até eu chegar aqui. E aí, como é que estão? Espetáculo. Espetáculo. Eles são muito a forte, eu não tenho andamento para as ondas. Onde é que eles estão? Tinha que estar aqui. Olha, o que acontece? Coca-Cola, cerveja... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Andar com mais um subscritor. Ah! Ah! Já batiu! Ah, a primeira volta! Ah! E algo me diz que isto vai ser um traquei, há chuva todo o dia. All day! E aí, és o namorado do seu pão. É verdade. AKPJSN, não é? Sim. Ai que ele vai em duas rodas, viste? Ai, em duas rodas. Bora, até na frente. Este carro tem a vida, meu Deus. É incrível. Vamos andar aqui que a passageira, espera que ela está toda a borrar e nada entrou. Deixaste o carro muito para dentro. Já que tens travado. Não, está ali, está ali, mas aproponhei e foi muito amelhado. Ai, já puxe, ai, já puxe. Olha lá, está a primeira vez. Está bom. Um gol corrido. Essa carroça turca não pega nem ainda. Deixaste o subscrito do meu canal. Acho muito bem. Não, não está ali. Mas, atenção, olha que este é o homem de piso. Não digam que o Campanha está a mente. É, portanto, estamos com mais de piso, ah. O Campanha do Gás. O Campanha do Gás. O Campanha do Gás. Bora, o Gás. Aqui? Estão dormindo, é que está aqui em fogo, estou. Cala, não, agora. O que é o Gás? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. E agora eu estava daquela que fugia mas eu... Ah! Ela deixou tomar meio... Não! O comentário quando tem um bocadinho aqui na máquina que a gente construiu uma loucura. O que está feito? Mais uma sozinha. A sozinha trouxe um sabote. Não invistam num carrito e venham para cá, isto é tão brutal. Guys, vive-me para cá. Na alta que queria andar e não conseguiu. Não consigo andar com todos, era muita gente. E não deu. Fiquem bem, um grande abraço e o Gil despede-se com um gajo. Guys!